Governo cria emissora internacional TV, passa a informação por favor. É, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de um canal internacional da TV Brasil. Lula afirmou que o novo canal vai divulgar no exterior uma imagem positiva da sociedade brasileira. Para ele, esta seria uma alternativa para se contrapor à frequente distribuição de notícias negativas sobre o país por parte de empresas comerciais e inicialmente a programação será difundida em 49 países da África. Numa segunda etapa, o governo planeja levar a programação aos países da América Latina, Estados Unidos e Europa. O presidente diz que a TV Brasil Internacional é importante também para reforçar a língua portuguesa no exterior. Pelos dados do Ministério das Relações Exteriores, 3 milhões de brasileiros vivem em situação legal em outros países. A presidente da TV Brasil, a Tereza Cruvinel, sustenta que a criação do canal terá custo adicional próximo a zero. O canal se limitará a reproduzir parte da programação diária da TV Brasil. Está aí, portanto, e é realmente ver o que precisa. Como eu disse no começo do programa, a gente sabe perfeitamente que acontecem coisas terríveis, está certo? Na insegurança vivida nos Estados Unidos, nos países europeus, na França, na Inglaterra, na Alemanha, está certo? A situação não é tão tranquila como parece, não. Então, a gente só fica sabendo quando você chega lá. Então, aqui só se vende coisas fantásticas. Ó, Paris, a Cidade Luz, maravilhosa, bonita, sem dúvida. Mas tem também insegurança, que você só fica sabendo ao chegar no aeroporto. E lá o pessoal diz, olha, a partir desse horário, nesse local não vai, porque é perigoso, você está se expondo em risco. Aqui no Brasil, não. Qualquer coisa que acontece, nós destacamos, né? A Folha, o Estadão, a Revista Veja, né? Destaca pro mundo a nossa podridão.